E aí, tudo certo? Certo. E aí, a gente tem o motor de... Ferrari, um F-156. Aí a gente vai fazer... A gente vai usar o motor da Ferrari e o câmbio da GM, que é a Chevrolet. A gente vai fazer esse acoplamento aí, com o projeto também. Uma BRIC para a área. Vai ficar forte? Muito! É uma BRIC para a Drift. Conhece o Nando? O Nando prepara o carro do João Barion. Oi. É ele, é dele. Ele que vai estar montando aí o projeto. Diferenciado, né? Vai ficar bom para a Drift? Vai. Tem muita diferença desse motor com o motor da sua moto? Qual é a mais forte, sua mini-mota ou esse motor? Minha mini-mota. É mais forte? Conta para ele. Quantas telentradas tem sua mini-mota? Cinco de telentradas? Aí sim, mano. Bem mais forte dela. É forte? Parabéns, mano. É bonita. O Nando é bonito também. Agora ele quer uma camiseta da Nando. Quer a camiseta? Vamos fazer a camiseta do seu tamanho. A gente vai fazer pra você. Ele quer uma mini-mina e gaiola também. Uma mini-mina e gaiola? Que é pouca coisa, né? Só é. E você quer ver um carro ali no projeto? Mostra um projetinho. O que você tá vendo? Então ele vai mostrar o projeto. Tudo que a gente faz, a gente faz no computador. Então a gente projeta no computador e depois a gente vai produzir isso. A máquina vai cortar, vai dobrar, né? E a gente vai fazer essa montagem. E aqui, ó. Eu tenho um projeto que eu tô fazendo agora, que é de um Jeep Handler. Então capu, grade, algumas coisas que a gente não fabrica. A gente usa o scanner pra gente conseguir colocar no computador essas peças. E dali a gente desenvolve outras peças. Então exemplo aqui, ó. Isso aqui é o assoalho, né? É onde aqui vai ter um banco, outro banco. E aqui é o corta-fogo, né? Onde vai ficar o motor e tudo. A gente projeta tudo isso aqui no computador. Peça por peça. Essa peça vai ser cortada, depois dobrada, depois montar lá no carro. Tem todo um trabalho aí. E é tudo feito no computador. Legal, né? Viu? Você achou que é fácil você pedir numa gaiolinha? Olha aí o trabalho que dá pra fazer. É, não. Eu tenho que ficar aqui horas e horas projetando ela. É fácil ou é difícil? Difícil. Difícil? Quer ver? Eu tenho um projeto de uma gaiolinha pequena que eu fiz. Quer ver? É todo personalizado. Todo sob medida. E aí, quem quiser ter uma gaiolinha, como que faz? Pede pra Rino. Pede aqui pra Rino, né? É. E fala que veio por quem? Pelo Mateuzinho. Fala que veio pelo Mateuzinho? Sim. Indicação do Mateuzinho, né? É. O que você tá achando? Legal. Legal? Você imaginou que era assim? Não. Não? Pensou que era como? Sei também. Você já viu os robôs lá? Ainda não, né? Você vai ver que legal os robôs. É isso aqui, ó. E tem até o Moicano. Você viu que tem Moicano? Uhum. Aí esse projeto eu fiz aqui, ó, no computador. Até o Moicano eu desenhei, ó. Aí a gente fez uma pequenininha. Que massa. Mas ela ficou assim, ó. Uhum. Com verde, limão e azul. Ficou massa, né? Massa? Massa. E você gosta de topetinho? Mostra pra ele o seu topete. Ó, isso, hein? Tá fazendo um topete assim também, né? É. Hum? Massa? Eu acho que é forte. Eu acho que é. Muito. Muito? Ah, não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser muito forte, né? É. Eu amo. Você ama forte? Ele não gosta de nada radical. Eu amo. Muito radical. Eu fui dar uma boa. Você foi? Você é louco, papai. Quem era mais louco? Eu. Você? Eu acho que você ficou com medo. Só um pouquinho. Ele subiu na parede também ou não? Subiu. Subiu? É. Subiu na parede? Subiu no morro. Subiu no morro. Mas na parede, na parede assim, não subiu ainda, né? Não. A Alice ia ficar com medo, hein? Você já ficou com medo correndo, né? Oi, oi, oi. Ó. E aí? Ah, vamos lá chamar seu pai pra ele fazer isso com a Deus. Não vai ficar com medo? Não. Eu tô jurando que ele ia falar não. Ó, quase que vira pra trás. Tem medo não? Não. Não? Tá de cinto, né? Cinto, capacete. Não tem perigo. Mas e a hora que o pai dele esticou aqui na rua? Eu mesmo. Esticou a hora de cinto. Esticou a hora de cinto. O que você fez? Fechei o olho. Ué, você não gosta de velocidade? Gosto. E na sua mini moto, você corre? Conta pra ele, quanto você pega na grana? Quarenta. Quarenta? Nunca comido, não? Ela não começa a bombear assim, não? De velocidade? Um dia, né? Ela fez, né? É porque a pecinha que tá atrás do vidão que é o problema. Ah, não é a moto. Não. É que a mãe... A mãe não assistiu o vídeo que você gravou ainda. Não, vai sair sábado. É, vai sair sábado. Ela não viu que você rampou. Não. Quando vai andar só com o pai e a irmã... Coração vive a desculparar. Não viu que teve gente que rampou e saiu até da moto, né? É. Eu vou assistir, hein? Vou voltar lá pra assistir. Tá bom. Beleza? Combinado? Então tá bom. Conhece a fábrica lá agora, vai ver o robô, vai ver as coisas. Bem legal, você vai ver. Você vai gostar. E a galera que quiser assistir esses rios que ele mostrou, tem que ir no Instagram do quê? Da Rino, galera. Eu vou deixar aqui embaixo, que eu já deixei. Só entrar no Instagram, segue eles e curte tudo. Tá, galera? Tem que curtir tudo? Tudo, 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 até o final. Eu vou ver a moto da Rino, galera. Tem moto também? Tem. É uma moto 2x2. E aí? Olha. Massa. Senhor. Vem cá. Dá uma acelerada aqui, ó. Vem cá. Pode? Pode levar? Passa, né? O que você tava olhando, Lauro? Escaça? Vem o tamanho? Muito pronta. E o pneu? Olha. Legal. Curtiu? Eu acho que essa é mais forte que a Minimota. Não. Eu acho. Eu acho que não. Legal. Legal? Será que ela rampa lá? Será que ela rampa? Eu acho que rampa. Rampa. Igual você rampa? Sim. Eu morro lá. E da Grau, será que ela dá? Sim. Eu vou passar aqui, eu vou ver como é que funciona. Eu vou passar aqui, eu vou ver como é que funciona. Né? Ela corta a chapa, ela corta a chapa e ali ela corta tudo. Então o que a gente faz o corte? É legal. Pensou que era assim? Não. Não? Não? Não. Pensou que era grande assim? Não. Não. Eu vou passar aqui. Eu quero que eu peguei. É, não. Então, aí aqui ó, Matheus, a gente tem a máquina que dobra, a chapa. Lá nós temos máquinas que dobram, os tubos que fazem os tubos aqui, ó. Tem todas essas máquinas que ficam em cima e você não pode entrar por causa de segurança, tá? A gente vai ficar aqui por causa de segurança. Mas todo o processo produtivo, de corte, dobra, torno, que faz as peças da Hino, começa por aqui. Não só da Hino, mas como da Z-Ober também. Né? A gente tem que ir do lado, né? E o que que faz lá? Faz pé. Faz pé. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Esse é o seu vídeo, galera. E você gravou seu vídeo do Hunters Maromba. Aham. É a sua academia, né? É, porque as escadas lá, olha que maco, ó, aqui tem ferro, tá ali como tem ferro, tudo é ferro. E agora a gente vai ver um robô. É? Uma solda robô. Você já viu alguma solda robô? Não. Então vamos lá ver alguma solda robô. O que que você achou? Legal. Você já tinha visto alguma vez? Não. Não, né? Nunca, galera. Ó, não olha quase o giro, tá? Ó, o robô soldando. Legal. Legal, né? Tá. Ó, ele vai mexendo. Você nunca tinha visto um robô? Não, senhor. Não. O que que você achou? O robô faz tudo sozinho? O robô faz tudo sozinho? Aham, tudo sozinho. Que massa. E aqui a gente tem dois robôs soldando. Sim. E ali depois você tem dois robôs soldando lá no ar. Exato. E aqui, ó, é todas as peças da Ziober. Então, o quartinho, a TI, pra precisar mesmo que você gosta de uma TI. Então, assim, ó, é a peça antes dela receber pintura. E daí quando a prefeitura faz a pedida, a gente vai lá e pinta. E agora a gente vai conhecer como é que a gente pinta. Então. Vamos lá? Exato. Você imagina como que é a pintura das academias? Como que você imagina que pinta? Ela é só o estando e aí pinta. Ela é no pó. Vamos lá ver então? Vamos lá. Então, as peças vêm lá de baixo. A gente traz ela aqui e ela é passada naqueles tanques. Aí aqueles tanques faz a lavagem da peça. Lava a peça, tira aquela graxa que quando a gente vê ela na mão, a gente faz a mão toda suja. A gente faz a lavagem, aí o pessoal prepara aqui e a gente aplica o pó. Aí o pó, ele gruda na peça. Aí ele fica um cozinho, então se você relar a mão, vai sair esse pó. E a gente dá lá no forno. A gente atinge uma temperatura, ela aquece, aquela tinta, aquele pó derrete e forma tinta. Vamos ver então eles aplicando pó. Tá, 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 tá. O que você achou desse jeito de pintar? Bacana, bacana. Aqui ó, ele aplicou o pó, olha só. Depois é faltar a mão aqui e ele sai, então a pessoa que trabalha aqui, ela tem que ter muito cuidado. Ela tira a peça e a gente leva aqui pro forno. Aí ela vai aquecer, o pó vai ver assim, né, vai virar nisso e ali ela gruda, aí ela seca. Aí a peça sai assim, ok? Não sai mais a tinta. Aí não sai mais a tinta. Aí não sai a peça assim. Ó, ó uma peça da Rima. Que massa, né? E você viu o tamanho do forno? É aquele lá, ó. É gigante. Cabe você lá dentro. Você achou que era que tamanho? Não foi nada. Não foi nada. Aí ó, isso aqui é a estrutura do carro. Um monte de carro. Isso ali, ó. Massa. Massa? Pega os pneus, põe tudo ali, pega a chapa e põe o chino. Fácil, né? Um pouquinho. Um pouquinho? É uma fábrica de roto moldado, sabe que isso? Parquinho de plágio onde vocês brincam, é aqui que a gente publica. Carnet. Essa parte aqui você gosta, né? É. O que tem aqui? Mostra pra galera. Olha o tanto de coisa, galera. Correda. Muito legal. Os brinquedos legais, né? É, muito. Tem as pautas que viram, olha. Quem vai gostar disso aqui? Quem vai gostar disso? O Renan. O Renan? O Renan e o Porquinha. É. Gostei. E aí aqui é onde a gente já faz a fábrica, que é a montagem, onde a gente faz a montagem com o equipamento. Aham, bem legal. E pequeno aqui? Muito grande. Muito grande? Muito. Você já tinha entrado em uma fábrica? Não. Não? Nunca? Não. A primeira fábrica que você entra, que você conhece? Sim. Olha, isso é muito legal. Olha aqui, ó. É com estresse aqui. Porque ele é lindo aqui no parquinho. Tem, né? Você gosta? Tem no seu parquinho aqui lá. Tem. E você gosta de fazer exercício nele? Ali, galera, fica o negócio de balançar assim, ó. Ah, esse aqui, ó. É, olha, é um molde. Aí põe lá em cima e aí pode brincar. Pode brincar ou fazer exercício? Faz exercício, mas brincando. Brincando. Galera, eu vou finalizando esse vídeo porque foi muito legal. O seu sacanagem é o seu pequeno. Eu não sei, né? Mas eu vou... Foi legal? Foi muito. Primeiro eu quero dar uma perguntada pra Paola. Obrigada. Eu que agradeço você por ter vindo aí conhecer a fábrica, conhecer um pouquinho aí e ser a nossa vida. Gostou? Muito, muito. Ganhou, né? E foi trollado. Ganhou, né? Foi trollado, né? Fui. Primeira vez que te trollam, né? É. Você nunca tinha se trollado assim no canal? Então, se vocês gostaram de assistir, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E comenta aqui se você quer mais vídeos. Eu, Paola e a Rila. E a Zua. E a Vioba. E você falou do cupom de desconto? Galera, se vocês na Zua, vocês têm um cupom de desconto. E vocês falam, vim pelo Mateus sem o cupom de desconto, né? E é isso aí, galera. Cupomzinho de desconto do Mateus. Será que a galera quer uma trollagem igual você vai fazer no carro de uma pessoa aí? Sim. Que a galera mandou no Instagram? Sim. Então, valeu, é meu espinho. Fui. Se você está assistindo o meu vídeo, agora você se linka na Rila.